o canibal aí o canibixos come bala a nossa zé tava de opa e tá por beleza bora amigo pô um dois é caralho meu irmão comigo é na faca tá ligado esse bicho bem que reivê que apostar quanto ai meu parceiro conhece esse jogo cara o maluco já tá com esse erro de vida é claro o louco amigo sai perto do bruce lee do bruce willis no caso né fosse bruce lee bruce careca tá ligado não encosta no bruce willis não cara literalmente parece o bruce willis vem cá bruce willis vem cá bombado ai tomou chumbo gole bala cala amigo tu já tá todo fudido hein cara puta que pariu ah ninguém encosta no bruce willis não moleque tá que pariu tá foda vou morrer não beleza vamos de novo moleque tentar proteger bruce willis aqui vai com meu cara vai com meu cara não bora bruce willis naquele pique o escopeta ruim do carai vai bater não vc foda que pariu mas esse escopeta é muito ruim veio de 5 5p ela tá te recarregando ai de perto dele e ai gostando no caraca non irmão Nossa, malta, eu sou muito bom de mira, hein? É, a câmera é escopeta, mas... Olha isso, Jesus. Toma a mão, agora... Nossa! Virou pudim. Pegue-os, isso vai virar um toxílio. Ai! Nossa, o... Puta que pra eu tô levando um bagulho. Porra! Mulher de ferro, essa merda. Bora, meu filho, atira. Meu irmão. Caralho, não vai morrer. De novo. Tá que pariu. Meu irmão. Olha aqui, agora é matar zumbi, tá ligado? Desistir de... De proteger o Bruce Willis, pagava mal pra caralho. Vai ficar... Vai ficar sem dublê. Paga mal pra caralho. Caralho, mas também sou bom, hein? Nossa senhora. Eu sou um ótimo guarda-costas, também. Mentira que pegou. Ah, mano, o cara tá com pedaço de cano, velho. Não, esse aí não pegou, não. Deve admitir, que não pegou, não. O que era pra pegar, não pegou, tá ligado? Pronto. Matar 27. Bora. Toma. Engole. Bora lá, meu parceiro. Opa, é isso mesmo que eu precisava, de um campo aberto. Mas tem dois buracos aqui, é foda. Aí me queima. Eita porra. Ó. Ó. Não é, que eu vou exercer só na faca, tá ligado? Não vale vir por trás. O que nós temos aqui? Pronto. Epa, eu vi essa maldade aí, hein? Caramba, moleque. Não, meu Deus. Bora, pode vir. Bom, resolveu só na faca, velho. Comigo é só na faca, só na facosa. Só toma, vai, toma. Caralho, cadê, velho? Cadê os bichos, mano? Uh. Tá que pariu. É, manda o bicho aí, meio que tá fácil demais. Pode mandar o Zé Protetor aí, que eu... O bagulho é... Cuidado é reta a quadra, né? Cortei um braço de um. Errou. Toma. Na boca. O que é isso? Moleque. E, ó. Dá ali. Cadê? Ah, cadê o zumbi... Bruto lá? Oh, é que eu não apareceu, não, tá murcho. Tá porra. Nossa, não tem que meter a faca na boca desse aqui, meu parceiro. É, ó. Aaaaaaah!